Vambora, que o homem voltou com seus shows de talento. Esses aqui são os meus vídeos do Douglas, mano, na moral. Decai, bora lá, Decai. Bora, Decai. Seja bem-vindo, Decai. Qual que é o teu talento, Decai? Fala, Decai. Decai. Esse é bom. Decaiu ele, coi... Eu achava que era uma imagem, mano. O talento dele é ser um avião. Tá, tá, então vamos lá, vai começar agora. Vamos puxar alguém, vamos puxar alguém aleatório, bora ver quem vai ter. Fox, uau, vamos lá. Fox, uau, seja bem-vindo, Fox, uau. Só pra avisar logo pro Fox, se tu não fazer nada, é bando. Eu sei imitar o Bob Esponja. Não sei, vai, pode imitar. É, tamo prontos. Eu dava bando. Vai de novo que eu não entendi. Pera, mais uma vez, vai. Vou te dar mais uma chance. Tá de palhaçado com a minha cara, né? Não, não tô de palhaçado com a minha cara, né? Eu também tô, vai ser bando. Valeu, valeu, pão, tchau. Ó lá, o Pinto Talento. Salve. Opa, boa noite. Só tenho um pedido. Tchau do Beach Box, por favor. Do Beach Box, Beach Box. Eita, o Pinto Talento. O freestyle é muito bom, sabe que eu tô argumento. Tô aqui com os carinha no show de talento. O bagulho é muito louco, eu sigo só no sapatinho. O safado do Doglinha resolveu morar sozinho. Vou te explicar qual que é, vou te falar. O safado não sabe fazer arroz nem cozinhar. O bagulho é muito louco, eu mando freestyle bolado. O porteiro tá alombrado. Morando o Doglinha solo a esse gay boiado. Tá ligado, meu parceiro? Faço o meu freestyle, eu sou freestyneiro. Vou te dar um papo com o bagulho é sem neurose. Faço parada com o penteiro de bigode. Tá entendendo que o marreco tá balançando. Parece um ET, safado tá sambando. Tá ligado que o bagulho é um arremesso. Aí, um pedido pro amigo. Ei, Doglinha, quer namorar comigo? Aí, ó. Caralho, 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 ó. Que rapaz dá pra ele, chate? Fala aí. Foi bom, foi bom. Foi bom. Vai ganhar um espaço na cadeira aqui, ó. Vai ganhar um espaço na cadeira. Deixa aí, ó. Deixa aí. Mas numa condição você vai ficar aqui também. Você só vai voltar a se rimar por cima também. Caralho. Penteiro de bigode. Creb, beleza. Bem-vindo, Creb. Bem-vindo nada. Já dá teu papo aí. Qual que é teu talento? Caralho, ela já tá na marra já. Teste talento que eu sei, mas... Eu posso imitar umas vozes aí, tipo... Eu posso imitar o Lula. Vai, imita o Lula, então. Companheiros, companheiros. Vocês querem uma picanha deliciosa? Podem... Eu legalizava muito. Mas esse aí é o Lula depois da asma? Acho que é, velho. Tu consegue imitar mais o quê? Fala pra nós. É, esse Lula aí tá meio fã. O Scooby-Doo. Beleza. Salsicha. Salsicha. Vamos fumar uma diamba, salsicha. Fala qual é que é essa vida, viu? Esse é melhor, esse é melhor. Calma, Scooby, é só um carinho. Você foi digno de uma rima, meu amigo. Mas parabéns. Vai tomar no cu, você tá banido. Vamos fumar uma diamba, salsicha. Mano... Caralho. Manoel Gomes, por favor. Não, o Manoel Gomes... O favor de criança já é banimento. Não nos decepciona, Manoel Gomes. Alô? Manoel? Alô? Ah. Baní. Não, não era, não era não. Pior que não era de crescer, acho que era só um cara, tem algo afim no meio. Metroid. Opa, me foda. Opa. Ué, cadê o marmita? Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Aê. Parabéns, você ganhou o marmita. Você não falou da palavra, né? Você não falou da palavra. Você não falou da palavra, né? Opa, apareceu do meu lado. Por que ele fica aqui do lado? Ah, ele já ganhou. Tá do teu lado aí agora, marmita. Aí, ó. Marabéns. Aê. Aê, ó. Bora tomar uma aí, ó. Seja bem-vindo. Bora tomar uma. É, beatbox. Calma aí, mas antes eu quero botar um áudio aqui. Você pode colocar? Beatbox? Não. Porque eu vou fazer o beatbox. Tu pode fazer. Aê, aê, aê. Caralho, meu Deus. Eu vou até sair daqui também, que nem saber. Falou, mano. Solta o beatbox. Que que é? O cara virou uma moto. Eu tenho que... Meu Deus. Que merda é essa aí? Tipo, bora tomar uma. A realidade, o que você queria propor, eu entendi a proposta, era algo tipo... Acho que nem tu tá conseguindo... Nem é ele, tá? Ele... Ah, já sei. Acho que ele tá tentando criar uma nova língua, não é isso? Então, vai, Marreco. Dê o seu veredito. Já sei, já. Nem preciso. Ah, vou ser banido. Tchau. Não, eu gostei, eu gostei. Palmas, palmas. O primeiro talento dele foi ser realista. É verdade. Cara, é verdade. Foi realista. Ele foi realista, ele foi bem. Fala, Charaba. Caramba, cheguei. Eu sei tocar a virtude da grande família na escada. Meu Deus, então... Na escada? Começa. Tô talento. Ó. Muito bom. Aê, ó. É um talento mesmo. Essa família é muito bonita. É um talento mesmo. E também, muito oriçada. Caramba, qualquer razão. O que foi? Continua, continua. O que que deu? Calmei, calmei. Calmei. A mãe do cara acordou, tá ligado? Eu sei tocar... Amiga Louvânia também. Eita, vai. Vamos embora, vamos embora. Caraca. Eu sonhei que eu toquei sanfona do nada, mano. Do nada. Não sei por que eu sonhei isso, não. O cara manda muito, você é louco. Eu era pra Play, pô. Não, velho. O Charaba amassou, cara. O Charaba... Caralho. Não, esse cara mandou muito, velho. Tá maluco, velho. Não, mas esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Agora, esperta, não morra aí. Ó, esse aqui tá me intrigando, cara. Vamos escutar. Se for Enzo, já mete o martelo da justiça. Caraca. Ah, não. Esse aí vai ser muito Enzo. Marmita morreu. Já mataram o Marmita de novo. Voltou à vida. É outro mágico? Alô? Alô? Ah, não. Eu tava lenta. Quando eu ia falar, acho que imitar. Imita, o que que você imita? Pô, não fala que, tipo, tudo que eu sei imitar já é imitar na live, tá ligado? Tipo, imitar isso. Ah, mas você pode fazer uma imitação melhor, pô. Você pode se sobressair. Imita o Marmita, então. Seja diferente. É, vai. É impossível imitar, pô. Ele é um deus. Você não disse que sabia imitar qualquer coisa? Qualquer coisa, não. Eu queria se imitar muitas coisas. Imita pra gente um Trapper aí. Você pode imitar o Loli, certo? Loli? Imita uma toé, cara. Uma toé, é da hora. Cara, imita qualquer coisa. Qualquer coisa. Bolsonaro é você. Esse é o... Banei, tá, gente? Obrigado. Bolsonaro... Tem a urna aqui, ó. Vou chamar a urna aqui, ó. Esse é bom. Esse é bom, ó. É sério isso, hein? É sério, mano. É sério. Código módulo. Código módulo que ele fala. Isso foi genial, mas foi genial. Deixa eu ver. Alguém... Eu tento o Kratos, nome do cara. Vamos lá. Esse cara... Eu tento o Kratos. Ora, mano. Garoto, você comeu a minha bolachinha? Eu estou puto com isso. Foram um segundo. Eu achei muito igual. Pegue um machado. Vamos comer uma marmita hoje. É você mesmo, marmita. Não adianta olhar para os lados. Atreus. Atire. Piu, piu. Lá tem que ficar com a língua de fora, morto. Fica com a língua de fora, mamita. Isso. Olha, ele vai ler um poema. No alto daquele Kumi, plantei uma roseira. O vento no Kumi bate. O vento no Kumi cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no Kumi caem. Formigas no Kumi entram. Abelhas no Kumi saem. Quando cai a chuva grossa, a água do Kumi desce. O parro do Kumi escorre. O mato no Kumi cresce. Parabéns. Esse cara é incrível. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ela é musk. Ela é musk é foda. Embora ela é musk. Ela é musk. Mostra o talento. Ela é musk. Eu quero gozar. Bom vídeo do Douglas, mano. Bom vídeo. Bom vídeo. O canal do Douglas tá na descrição, mano. Esse vídeo do show de talento é sempre muito bom, mano. Esse vídeo do show de talento é sempre muito foda. Mas é isso aí, rapaziada. Acabamos. Tchau.